Todo movimento vai precisar de um líder. Se você já é um expert, você vai só ajustar o seu discurso e colocar os elementos de criação de movimento. Grande ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. Posso explicar na religião de novo daqui a pouco. E você vai ajustar esse teu discurso, ajustar essa tua comunicação pra se posicionar como líder de movimento. Isso vai fazer você criar uma comunidade engajada, vai fazer você ter uma audiência mais forte, uma conexão mais genuína com a audiência e as pessoas vão te comprar por um outro motivo. Elas vão ter uma conexão com você que é muito mais visceral e ideológica e depois com o seu produto. A sua comunicação deixa de ser uma comunicação utilitária e vira uma comunicação de fato voltada a uma ideologia, voltada a uma visão de mundo. O que uma pessoa precisa? A gente falou muita coisa sobre os movimentos, é muita coisa mesmo. Mas o que uma pessoa precisa então pra criar? Tipo, às vezes a pessoa tá ouvindo a gente e ela talvez meio que acordou pra vida e viu, cara, eu sou refém disso, eu sou refém daquilo, meu Deus, abriu alguma coisa na minha cabeça. Como que ela pode começar o movimento dela? Aí depende, aí a gente vai ramificar em dois lugares, se ela já tá no digital ou não. Se ela já tá no digital, já produz conteúdo, já é um expert, já é um influenciador, já é um empresário que tem sua marca, que tem seu produto, o que ele vai precisar é ajustar o discurso dele. Ele vai ter que parar de ter um discurso de professor e ter um discurso de líder de movimento. Qual que é a diferença? A diferença é que um professor, ele vem de uma solução, o líder de movimento vem de uma visão de mundo, e a solução é só o meio do caminho pra atingir essa visão de mundo. Entendi. Entendeu? Ou o professor, ele é um especialista, o líder de movimento, ele é um idealista. Ele é um cara que vem de uma ideologia. Ideologia vem do latim, idem logos. Idem é realidade, percepção da realidade, logos é discurso. Então, ideologia nada mais é do que o seu discurso sobre a sua percepção da realidade, e você, é como se eu pegasse os óculos, eu emprestasse os meus óculos pra você sobre o mundo. E você começa a ver o mundo do meu jeito, se você vê o mundo do meu jeito, você compra o que eu vendo. Então, o líder de movimento, ele gasta muito mais tempo falando de como ele enxerga a realidade, do que do produto que ele tem. O especialista tá ali de uma maneira comercial. O líder de movimento tá de maneira ideológica. A venda é quase que uma consequência. É uma consequência direta da minha visão de mundo. Só que a venda fica muito mais fácil. É muito mais fácil vender. Quando eu vendo pra pessoas que se conectam com os meus princípios e valores. Quando eu atraio pessoas que me conectam, que se conectam com os meus princípios e valores. Porra, Fermento, você não quer audiência aqui que não se conecta com o que você acredita. Que discorda de você em tudo. Que acha que tudo que você falar tá errado e você precisa ficar com medo. Ai, meu Deus, será que eu posso falar isso pra essas pessoas? Você não quer essas pessoas. O que você quer? Você quer pessoas que se conectam com o que você acredita. Que compram os teus valores. Que compram a sua visão de mundo suficientemente pra tá com você. E quando tá com você já é suficiente, elas compram o que você quiser que elas comprem. E um dos únicos jeitos de meio que construir isso é se posicionando. Sim, não dá pra criar, é porque todo movimento ele vai precisar de um líder. Se você já é um expert, você vai só ajustar o seu discurso e colocar os elementos de criação de movimento. Grande ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. Posso explicar na religião de novo daqui a pouco. E você vai ajustar esse teu discurso, ajustar essa tua comunicação pra se posicionar como líder de movimento. Isso vai fazer você criar uma comunidade engajada, vai fazer você ter uma audiência mais forte, uma conexão mais genuína com a audiência e as pessoas vão te comprar por um outro motivo. Elas vão ter uma conexão com você que é muito mais visceral e ideológica e depois com o seu produto. A sua comunicação deixa de ser uma comunicação utilitária e vira uma comunicação de fato voltada a uma ideologia, voltada a uma visão de mundo. Como a Apple, como a Nike tem, como grandes players do digital também. Se eu não tô posicionado, eu vou me posicionar do zero assim. Eu vou entender que eu tenho em mim uma mensagem, eu tenho em mim uma coisa que eu posso dizer e algo que eu sei que as pessoas precisam. E se as pessoas precisam disso e eu tenho isso, isso significa que eu vejo o mundo do jeito que elas ainda não veem. Se elas verem o mundo do meu jeito, elas vão ser pessoas melhores. Elas vão chegar em lugares que eu cheguei. Então a melhor forma que eu tenho é criar um posicionamento de transferência dos óculos. Onde eu transfiro a minha visão de mundo. E aí eu vou usar os elementos. Grande ideal, que normalmente ele é o slogan ou sigla ou frase de efeito que define um movimento. Então você tem Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Buscai primeiro o reino dos céus. Pense diferente ou think different. Just do it. Entre vários outros. No meu caso, serviço é visto e ser lembrado. Isso é o grande ideal do meu movimento. Você tem um inimigo. Você tem no caso da Apple o status quo. No caso do Bolsonaro, os comunistas. Você tem no caso da igreja católica o pecado, o diabo. No caso de Jesus faleceu. Você tem no caso da Nike o sedentarismo, a obesidade. E por aí vai. Você tem um líder, no caso da Nike, o Michael Jordan, no caso da Apple, o Steve Jobs, no caso do cristianismo, o próprio Jesus ou o Papa, depende da ótica que você vê. E você tem uma comunidade, quem somos nós. Só que pra manter essa comunidade engajada, eu preciso de mais três elementos que estão presentes na religião. Quais são os três elementos que fortalecem as religiões, você sabe? Eu sei porque tu já me ensinou. Trocou ideia com isso. Mas dá pra gente falar. Mito, rito e doutrina. Mito, rito e doutrina são os três elementos que fortalecem qualquer religião. Você quer criar uma religião? Vou te ensinar a criar uma religião. Tá. Você vai ter histórias sempre repetidas, que são sempre repetidas ao longo de milênios. Que tipo de história? São três histórias. É a história de criação, que dá a Bíblia Gênesis. Tá. É a jornada do líder, que é o Novo Testamento. E as micronarrativas, ou argumentos da causa. História de criação é a origem desse movimento. Como nascemos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Essa é a primeira história que tem que sempre ser repetida. A história de origem do movimento. Tem a jornada do líder, que vai servir pra reforçar a autoridade do líder. Por que esse cara é autoridade pra falar o que ele tá falando? Por que eu devo seguir o que esse cara tá dizendo? É a jornada do líder. E tem os argumentos da causa. Os argumentos da causa vão ser divididos em metáforas e analogias, ou parábolas, provérbios, no caso da Bíblia. Promessas. Tá. Né? Eles vão ser cases e testemunhos, sabe? Os testemunhos da Bíblia, os caras que viram milagre. São os cases de sucesso que você poderia ter falando de marketing digital, né? E também os sonhos compartilhados. O que é sonhos compartilhados? Quais são os sonhos compartilhados da comunidade? Entendi. Entendeu? Ideais também. É, ideais que a gente tem junto. Tipo, sei lá, nós vamos formar um milhão de empresas milionárias. Ah, sei lá, nós vamos juntos criar a maior legião de pensadores lúcidos da atualidade. São sonhos compartilhados. Fazem parte dos argumentos da causa. Esses três, em mito, eu vou usar toda vez que eu quero reforçar crenças. Então, o que um pastor faz quando ele sobe no palco? Ele tá reforçando tudo isso. Mito. O que um padre faz? Mito. Ele tá lá reforçando a jornada de criação, a jornada do líder e as parábolas, premissas, provérbios e todas as crenças que fortalecem o imaginário daquela comunidade. É a mesma coisa do pajé contando história em volta da fogueira pros índios, irmão. É o mesmo princípio, né? E no caso da igreja, ele é tão forte porque eles fazem isso todo dia. Todo dia, toda semana. Domingo sem a missa, semana sem a graça, irmão. Ou vai na missa ou tua semana não vai ter a graça de Deus. E aí na missa acontece um processo de doutrinação. Entendeu? Rito. São as práticas. Qual que é o ambiente mais profundo que eu posso ocupar de uma pessoa? Não é o mental. É o comportamental. Tá. Se eu consigo ganhar teu campo comportamental, eu tenho o poder completo sobre você. Então eu controlo teu comportamento. Eu consigo controlar o quê? Como você come, como você dorme, como você age no dia a dia. Então eu tenho rezar, eu tenho passar a cinza na cabeça com a cruz antes da Páscoa. Eu tenho fazer o jejum, eu tenho rezar o terço. Eu tenho treinar todo dia, eu tenho beber água todo dia, eu tenho pegar não sei quantos minutos de sol. Eu tenho comemorar tudo o que acontece. Eu vou criando rituais da minha comunidade. Eu tenho... Então o rito é separado por rituais e culto e símbolos. Rituais são práticas individuais que a comunidade tem em nome da causa. Tem rituais de celebração e rituais de afirmação. Afirmação são esses rituais. Tomo sol por causa de X, Y, Z. Faço jejum por causa de X, Y e por aí vai. Aí tem os rituais de celebração, que são rituais coletivos de celebração. A festa, a Páscoa, o Natal, o Ano Novo, eventos presenciais que eu faço, premio meus mentorados e faço um pitch logo depois. Mesma estrutura. E aí eu tenho o culto. O que é o culto? Ele é o encontro da comunidade. É o que mais fortalece a comunidade é o culto. E tem dois tipos de culto. O culto presencial e o culto online, falando de digital. Ou vai ser uma live que eu vou fazer toda semana, ou todo dia, pra fortalecer minha comunidade. E o encontro presencial, semestral ou anual. Que no caso da igreja é a missa toda semana. Entendi. Ou o culto da igreja evangélica. E eu tenho símbolos, que são divididos em símbolo principal, a cruz. Ou, sei lá, a logomarca da tua empresa. Né? Ou do teu movimento. Aquilo ali é um símbolo muito forte pra tu, aquele cara segurando o martelo. Você tem os heróis e figuras de ancoragem, que são figuras icônicas que você ancora a tua imagem. Então, por exemplo, eu falo muito do Steve Jobs, menciono muito o Steve Jobs. Quando eu faço isso, eu tô ancorando a minha imagem na imagem do Steve Jobs. Entendeu? Os ícones de identificação da tribo. O charuto do Italo Marcilli. Lembra do Alan na imersão com a gente, que você tava? Do óculos. Do óculos. Aquilo virou um ícone de identificação da tribo. Né? Que a gente criou pra ele na imersão. E, além disso, toda a matriz simbólica de identidade visual. Cores, tipografia, logo, piriripororó, piriripororó, que é legal que seja sem padrão, pra gerar lembrança nas pessoas. Cumprimento. Tudo. Não vou fazer aqui, imagina, o YouTube dá um corte ruim. Tipo do nada. Cumprimento, cor dos olhos. É, mas era. Querendo ou não, era ruim. Eles queriam ter uma identidade visual até... Visual perfeita. Até no fenótipo. Até no fenótipo. Até o fenótipo tinha que ser padrão. Pra ninguém ter identidade. É todo mundo igual. Só existe uma etnia. Doideira. Doideira. E aí eu tenho doutrina. Que são as crenças, o dialeto e a identidade da tribo. Crenças é dividido em princípios, que é o que pra gente é inegociável. Tá. E valores, que é o que pra gente é ovacionado, é valorizado. Então aqui entrariam, sei lá, os mandamentos. Ou simplesmente os seus princípios e valores. Que se as pessoas não seguirem, elas não podem estar com você. E as tuas proibições. O que que são as tuas proibições? As tuas proibições são as coisas que você não acredita. E se a pessoa acredita, ela não é bem-vinda. Tchau. Então, por exemplo, eu falo, o vendedor de casa de aposta é tudo um banco de vagabundo que tem que ter a vida destruída. Quem não acredita nisso, ah, Davi, eu criei o meu movimento pra casa de aposta. Não. Lá tinha merda. Não, quero que você saia daqui. Não concordo com isso. São as proibições. E aí, além disso, a gente tem, em dialeto, mantras. Tipo, domingo sem a missa, semana sem a graça. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Você vai criando esses mantras que vão fortalecendo a consciência coletiva dessa tribo. E você vai criar também jargões e bordões. Gírias, frases de efeito, por exemplo. Quando que eu lembro, mano... Quando que eu lembro ou diferencio um católico de um protestante? Não sei. Pelo dialeto. Pelo dialeto. O católico tá chovendo e ele fala, é São Pedro. Tá. Deu merda e ele fala, minha Santa Maria. O evangélico deu merda e ele fala, tá repreendido em nome de Jesus. Deu boa e ele fala, glória. Deu bom, o católico fala, amém. Então, é o dialeto da comunidade. O que é que fortalece uma tribo acima de tudo? O idioma. Uma nação é feita pelo idioma, não é pela bandeira. Você chega na França falando francês fluente, os caras te olham de outro jeito, irmão. Você chega nos Estados Unidos falando inglês fluente, os caras te olham de outro jeito. E a gente zoa os caras que falam em português errado. Por quê? Porque o idioma, ele define a identidade da tribo. Então, eu tenho esses elementos. Mito, rito e doutrina. Se eu só criar isso pra mim, pro meu negócio, pro meu Instagram, eu vou criar uma religião. E tem uma pesquisa, mando, de Oxford. Onde eles colocaram algumas pessoas pra usar um aparelho de ressonância magnética funcional que mapeia quais são as áreas do cérebro que estão sendo ativadas. E aí, eles mapearam quais áreas do cérebro eram acesas quando as pessoas viam imagens relacionadas à Apple. A empresa mais valiosa do mundo. E depois, eles colocaram as mesmas pessoas pra ver imagens relacionadas ao cristianismo. E as áreas do cérebro ativadas eram as mesmas. Caraca. Ou seja, uma marca foi capaz de reproduzir as sensações e as reações neuroemocionais que a fé reproduz, irmão. E sua política usa, sua religião usa, seus grandes players do digital usam. E se você não usar, você vai sendo um cúmplice de quem usa pro mal. Então, pra mim, quem não usa isso, quem sabe disso, quem não sabe, foda-se. Mas quem sabe disso... E não usa. E não usa isso pro bem de algum jeito, tá automaticamente sendo um filho da puta. A pesquisa é de Oxford, o documentário é The Secret of Super Brands, da BBC. Tá? Cara, que loucura, velho. Muito massa, muito massa essa pesquisa. Só que é... Pô, eu tenho até medo do conteúdo que tu traz, cara. É porque eu... Tenho até medo do conteúdo que tu traz, é muito bom. É porque é muito poderoso e uma pessoa pode ver isso aqui e literalmente fazer muita merda. Pode. Mas muita? Pode. Ou fazer algo muito massa. Ou fazer algo muito massa. É igual uma faca, que pode servir pra cortar o teu almoço saudável ou cortar a garganta do Gabriel. E ambos são totalmente possíveis. Imediatamente. Você tem na mão o poder. O que define são as suas virtudes. As virtudes, na minha visão, as virtudes cardeais aristotélicas, né? Prudência, temperança, verdade, justiça. São coisas que não são questionáveis, que não são de direita ou de esquerda. São coisas que são do ser humano minimamente decente, né, bicho? Se tu não é um ser humano justo. Prudente. Que tem temperança. Que fala... O que é a temperança? Temperança é o equilíbrio entre as coisas, no geral. Essa seria a forma menos filosófica de explicar. Tem temperança. Tem justiça. Tem verdade. Cara, ninguém tá te pedindo nada demais. É tipo o básico. Pode fazer. Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.